Interessante da live, seu rosto bonito Não precisa esculhambar com mentira também Porque eu sei muito bem que eu sou feio Minha mãe já fazia questão de deixar claro Olha, eu sei que é de praxa a mãe falar Porra, meu filho, como você é bonito Mas aqui comigo é na realidade, na sinceridade Você é feio, se prepare, estude E aí eu não estudei, tomei no cu Mas tem saúde, é isso que importa Vixi, essa aí tá bem, hein Que porra é essa? Opa É o ultrassom, mano E aí abre Beleza, vou ficar perdendo tempo nisso aqui Tá certinho Mas nessa hora o Caderudo já deve estar atrás do nosso personagem, né Quer ver que o Caderudo vai sair dali? É o Nemesis É o Nemesis, né não? Cadê o Nemesis aqui? Cala a boca! E aí 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 Pronto pra encarar o Flanelinho? Não, hoje é dia de maldade É maldade do Alien, né Sua câmera melhorou muito Sim, um inscrito doou uma câmera pra mim O Nathan Inclusive, de novo, sempre quero agradecer o Nathan pelo apoio ao canal Acho que eu já falei oi pra todo mundo também Vamos que vai crescer cabelo no Careca de tão impaciente que ele tá Use sua lanterna pra encontrar a entrada da ventilação Também por aqui não deve ter porra nenhuma, eu tô só perdendo tempo Vai pra lá, ó O maluco é cheio de um macete Acabou o bagulho Tá, já tava me dando labirintite aquilo lá Olha o bônus O Careca foi pra lá Vou perder um tempo verificando se tem coisa pra cá Custa nada A rapaziada ali, hein Pra lá que eu tenho aqui? Eu vou pra cá Eu não vou ficar esperando esse Careca, não Vou deixar aberto Porque aí eu só me pirulito pra lá Funcione O bagulho não funciona Boa Aí agora a porta já fechou de novo Tomara que dê tempo Putz, usei a bateria Eu vou sair onde os caras estavam É onde os caras estavam O brother vai O brother vai vir pra cá e tu é pra cá Bom trabalho, Ripley Por aqui Bom trabalho Por que você não foi lá, cara? Fuja com o Exo Por que eu tenho que manter abaixado e você vai em pé? Você tá de brincadeira, cara? E aí, meu filho? Vai ou não vai? Porra é essa? Você tá bem? Eu nem devia estar aqui Meus papéis de transferência eram pra semana passada Ah, problema teu, cara Vamos, meu filho Eu tô começando a achar que o careca tá com medo Isso porque ele tá armado, hein? Eu vou na frente Já entendi O que tá escrito nas costas dele? O Atatsumi Atatsumi, sei lá Eu sou obrigado a falar Que esse programa aqui tá uma porra Esse careca estraga todo o clima de suspense Como assim? É ali Ah, é aqui, porra Ainda bem que você falou, cara Se liga, mano Salve, Ax Eu tenho que ir lá Caralho Nossa senhora E o cara te chamou de ladrão, hein, mano? Vamos Os outros estão vindo É lógico que os outros estão vindo Se ele descarregou a arma no cara Vem, seus cornos Vem, seus cornos Beleza Mexa-se Nossa senhora Atire neles Tanto Será que ele morreu, mano? Será que mataram ele? Vamos Seja aí Que diabos está sobre mim? Cola do capeta, hein Rapaz E eles não estavam sendo perseguidos? O que era aquela coisa? Ah, minha amiga Eu não queria estar na tua pele, não Peraí Nós estamos sendo perseguidos Eu posso voltar Ou seria uma boa começar a andar abaixado Seria uma boa me esconder Tá trancada, cara? Não vou abrir, não Vai embora Deve ser o Itaú Só pode ser o Itaú Eles não cansam Eles não desistem Até no espaço Chegou o bagulho Vamos, mano Obrigado, hein Mais um pouquinho Se liga Pra cá Não deve ser Isso aqui é um elevador Na verdade Tem algo fazendo barulho Aqui também Olha a câmera, velho E aí? Beleza? Tem alguém me vigiando A impressão minha Tudo bem Nossa senhora Pesquisar Pegar item Pegar tudo Tá, ali tem uma injeção Um sensor E um medkit Vamos pegar tudo Então Remover a trava Não sei se Não sei se seria uma boa Vou remover, vai Aí é sem miséria O ET tá aparecendo Até onde eu devia Velho, muito lugar pra ir E pouca pista do que fazer Aqui é o elevador Hum, tem alguém lá Objetivo atualizado Depois eu dou uma olhada Cancelar a emergência Vou nem mexer com nada Aqui vai pra outro lugar também Henrique, uma pergunta pra você Será que você está perdido? Vocês têm dúvida, pessoal? Será que vocês têm dúvida? Não, se correr é vala Agora que o Alie não irá perdoar seu bumbum Deus me livre Se você gosta das mecânicas Do Dark Souls E outros jogos da série Você tem altas chances De curtir o game Foi o que muita gente Tinha comentado Vamos ver o que acontece Agora aqui Eu tô muito perdido nisso Quer dizer Primeiro eu vou explorar O negócio da ventilação Fiquei curioso Aqui tem uma E ali tem outra Acredito que essas duas Ventilações devem levar Para o mesmo lugar Mas Vamos dar uma olhada Já ia perguntar O que será que aconteceu Com o careca? Porra O que será que aconteceu? Aqui é aquela hora Eu escutei gente conversando Então vou até me abaixar Entendi Se liga Ela vai atirar do mesmo jeito Se liga Tá Nós vamos precisar Consertar o sintonizador Primeiro Encontre uma célula de dados Para reparar o sintonizador Tá bom Eu hein Porra Já vi que é gente amiga Isso Estava lá embaixo Acho que talvez É meio óbvio né Pô aí O pessoal tá armado Toma cuidado aí Vamos ver o que tem aqui em cima Eles foram pra lá Ah para mano Para Tá de brincadeira Andar abaixado não adianta E aí Ela acerta quando quer Beleza Eu acho que ela vai vir Pela esquerda Com o outro mano lá Que ela arrumou Foi nada cara Meu Deus Não consigo andar Eu acho Tenho só a suspeita Vai dar bosta De novo Pelo jeito Eu não vou nem chegar Na parte do ET Hum já era Ué Ué que beleza As definições de Que não foram atualizadas Abaixa Corre e depois abaixa Pronto Ela me vê de costas Mano A minazinha Lança um Pra trás De costas Ela nem olhando Pra mim Tava Tá bom Ou quer mais Vai dar merda É eu não devia ter salvo De tempo O maluco deve virar Pra cá O outro cara Tá lá de cima Olhando aqui Pra baixo Tem a minazinha Ali também Pronto Agora lascou Não devia ter salvo Mesmo não A outra mina Tá descendo Agora você Vem falar Ah inteligência artificial Do jogo Ela é muito bem feita É um jogo difícil Você botou na dificuldade Mais alta Concordo com vocês Agora a minazinha V de costas De costas Eu acho A suspeita que eu tenho Que é um pouco demais Eu tenho quase certeza Que qualquer bagulho Se eu subir aqui Eles vão ver Não tem como eu passar A minazinha sobe Tem o cara de branco Que fica do lado direito Ali Tem o maluco ali No fundo Tem esse cara Que fica aqui na frente Vai me ver Ah já me viu O maluco vira pra cá ainda Ele vai vir até aqui Olha a impressão minha Ele subir a escada O cara que tá aqui em cima Tá conversando com o outro Então se eu subisse Já ia dar merda de novo O cara falou Que parece que ele tá ali Esperando pra morrer Se eu tivesse uma arma Eu pudesse me defender Essa porra aqui Abriu ou foi pra essa merda? Pô essa porta abriu mano Achamos o ódio de tiro Escutem aí Correr não dá Porque se eles detectarem Eles atiram E o tiro mata O pessoal é muito bom de mira Se liga Se liga Tem como deitar no chão não? É um cara cobrindo Essa parte aqui Tem outras duas pessoas Cobrindo a parte lá da frente E tem o cara ali em cima E tem mais um ainda Quer ver que vai me detectar De lá de cima? Se liga Ela já viu Olha lá Não dá pra me aproximar Do cara Olha de onde a minazinha Tá atirando Velho O maluco deve estar aqui O maluco deve estar aqui O maluco deve estar aqui Pra vir pra cá Pra vir pra cá Pra vir pra cá Pra vir pra cá Eu próximo da porta Ele não veio Quer dizer Ele veio Agora eu me afastei da porta Ele não veio Aí eu fui me aproximar da porta Ele veio de novo Você tá de brincadeira comigo? Tá uma porra Pô, eu vou voltar Eu vou voltar pra aquele lugar De novo Por um instante Eu já tava contente Coletando os itens Falei, pô Pelo menos saiu daquilo E aí eu tenho que voltar pra lá Você tá de brincadeira Se liga Será que o maluco me veio aqui? Agora lascou tudo Vamos ver o que vai acontecer Movimento ali Porque eu corri, né? É lógico Mano Por que você não vai por aqui? Eu acho que isso foi o Nemesis, hein? Mano, olha o breu Imagina se o Nemesis tá num breu desse Vai dar merda, não vai não? Acertou Ah, miserável Vou pegar revólver Ah, não Quantas balas eu tenho? Eu tenho mesmo tudo isso de bala? Seis balas Eu acho Que dá pra fazer uma atrocidade, hein? O que vocês acham de se vingar? Vai dar merda aqui Eu tô sentindo Teve barulho na ventilação Deve ser Deve ser aqui que o Nemesis vem, cara Tenho quase certeza Vou abaixar Nossa senhora Furaram alguém ali Projeto de granada atordoante Tá bom Agora sim Pronto Eu tenho a ligeira impressão Que o ET não liga pra confinamento Talvez isso daqui Seria até interessante pra ele Ó, preparamos um banquete Pra você Sei lá É pra deixar igual Tem algo aqui Célula de dados Pra aquela porra Daquela ferramenta Isso aí deve ser o que destranca A porra toda Tá bom Cartão de identidade Teve uma conquista Eles que zoaram a caixa preta Estão vendo? Eles fuçaram Corromperam a porra toda Porra de barulho é esse? Desative o bloquinho de segurança Puzulzinho Sem vergonha É esse, mano Eu acho que aqui deve dar merda Agora o pessoal ficou quieto Uma baixada Ah O ET deve aparecer daqui É ou não é? Ó, tem Compartimento embaixo da mesa Tem uma porra de uma saída Destacada ali em cima Não me surpreende se ele vir Dali de cima Eu tô quase vacinado Em relação a esse jogo Hein, pessoal Se o Ali tiver entrando no armário Ele abre pra te pegar Porra Eu não esperaria menos Vamos ver que merda que vai dar, cara Ah, mas aqui é um puta de um buraco Mano, se aparecer alguma coisa aqui Eu vou me pirulitar, mas tão rápido Mas tão rápido Ficou todo mundo quieto Eu tô ligado que é ali, rapaz Eu sei Eu sei o que vocês querem ver Não tem nenhuma escopeta, não Não tem uma espingarda Porra, uma espingarda Ia ser interessante Ai da merda Sabia Quer apostar que o Temis vai descer dali? Ó lá Você esconde, minha filha Hum Eu acho que ela tá, né Trancou o bagulho Minhas fica com a mãozinha aí Olha que beleza Mas que bela cauda, hein Pra vocês entenderem Pra vocês sentirem o nível Agora voltou o alarme Porra, ela tá muito morta Não é pouco Ela que se foda agora Vai abaixada Vai abaixada então Pronto Vou desativar o botão O C É o C? É o C Ela só vai andar abaixada agora Eu não vou por ali Mas nem a pau Abre essa porra, meu Ó o barulho, mano Eles ouviram essa porra? Ele deu só uma fungada Muito louco o bagulho Da atmosfera de Júpiter também, hein Muito bem feito Peraí, eu quero ver Eu quero ver Isso Se vingue Tem um ali na direita Olha, olha Olha Mano O E.T. nem se abala E olha a pisada dessa porra Ele não tá no duto não, gente Agora ele foi pro duto Vocês viram isso? Abre essa porra, minha filha Visitantes devem ser registrar na recepção Visitante, mano É um robô? Por favor, sente-se Você será vendido em breve Ah, você tá de brincadeira comigo Tá trancado Sente-se Tá de brincadeira comigo, né Opa Quase que eu dei um tiro Sem querer Segure para se esconder Caralho Aí é cagaço, hein Aí é cagaço A menina se esconde em qualquer lugar Pô, que está cansada A caçada começa Começou a caçada agora Você tá de brincadeira A vida passa rápido E é fácil ficar angustiado Aqui na Sixson Nós sabemos que o objetivo final É a comunicação transparente Conectando as pessoas onde estiverem Bom, se algum desses androids Tentar alguma gracia Olha só Estou disposto a usar essa bosta aqui Eu uso Eles vão concordar que a personagem Deveria ter passado Porra, vocês viram o que ela viu? Então Ela deve estar sob um Sob um estresse absurdo Então pra ela usar essa porra aqui É muito fácil Um susto, mano Sinta ao seu lado Sim E simplesmente Posso te ajudar? Preciso do controle de comunicações É urgente Essa é uma área restreita É uma emergência Você não vê o que está acontecendo? A bola tem a situação sob controle Seu registro está quase concluído Esqueça Eu vou sem ajuda Oxi Eu não auxiliaria É você que se foda, rapaz Foi modificado Isso aqui é só pra encontrar Papacu, não é um negócio assim? Usar o espaço Pra usar o sensor Aí Erro fatal Não funciona o bagulho, mano Bom, tem que esperar o cara ali Liberar o acesso, né? Algo assim Qual que é o objetivo mesmo? Vá até o controle de comunicações Chave eletrônica Essa porra desse Vai me dizer que eu só peguei Esse radar Pra ficar apitando de fundo Mais nada Vai servir pra mais nada Só pra criar mais uma putaria Não, para de apitar, velho Eu tô ligado Tem o ET Tem Android Tá uma putaria Tá uma suruba Mas não é problema meu, não Posso salvar? Vou salvar Ah Tem uma iluminação Não sei se vocês vão prestar Quer dizer, não sei se vocês vão perceber Mas ó Agora tá no canto ali, ó Superior esquerdo Ali indica o objetivo É pra lá Entendi Encontre outro caminho Deve ser aquele lugar ali que eu já tinha visto Véi, ó o breu Me deixa passar Sou eu, Hilks Não me reconhece? Me escutem Temos que restabelecer as comunicações de longa distância Você está ficando histérico Pra trás Tô avisando Vamos resolver isso amigamente Eita bexiga, mano Nossa senhora O maluco dropou uma arma ali Dá pra pegar a munição Bom dia Bom, o cara atirou no Android O Android tinha dito que ia resolver o negócio de forma amigável Quem atirou primeiro foi o cara Então eu não julgo o Android não, hein Eles vão falar que o Android tá errado E o cara atirou na porra do Android Coleta a arma Pega a munição, velho Que bosta Mano, isso daqui deve identificar o movimento, né? Vamos ver o que tem ali pra cima Depois eu tento passar no elevador O Android tá aqui? Porra, tudo isso pra coletar porra nenhuma é sacanagem Eu acho que já deu bosta Ele vai vir investigar O Android tá nem aí Caiu o sistema de câmera Quem vai lá arrumar? Quem vai investigar? Ah, aqui Vai dizer que essa porra vai ligar no meio da putaria aqui Vamos logo Bora Tchau Tchau